Todo mundo falou que o nosso amor era fragil demais, que não era capaz. Mas não tem ninguém, que que é nosso bem, eu me dediquei, por nós dois voltei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você. E olha o que a gente chegou, tudo o que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. E olha o que a gente chegou, tudo o que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo, te amo até o fim dos tempos. Todo mundo falou que o nosso amor era fragil demais, que não era capaz. Mas não tem ninguém, que que é nosso bem, eu me dediquei, por nós dois voltei. E olha o que a gente chegou, tudo o que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos. Obrigado.